A Igreja Batista Betel oferece o curso Mulher Única. Sobre este assunto, converso agora com a obreira Gevanir Pérez. Boa tarde, Gevanir. Gevanir, qual é o intuito deste curso? Boa tarde. O principal intuito, o objetivo deste curso é trazer crescimento para todas as mulheres na área principal, que é a dos nossos relacionamentos, da nossa vida afetiva, enfim, como esposas, como mães dentro da sociedade. Quando começa o curso e quem quer participar, o que deve fazer? Olha, este curso é administrado trimestralmente e nós começaremos a partir de março. Então, quem tiver interesse, porque ele abrange, não é só para mulheres evangélicas, todas as idades poderão participar, exceto, claro, meninas, crianças ainda ou adolescentes. Mas, a partir da juventude, já podem participar. Enfim, aquelas mulheres que tiverem interesse, elas poderão ligar aqui para a igreja, cujo número é 44-3624-1464. Vão falar com a Bet, que é nossa secretária. E vão deixar o seu nome e o número do seu telefone. Aí, quando nós formos iniciar, porque nós temos que escolher um dia da semana, uma noite, melhor dizendo, né? Então, nós estaremos ligando, entrando em contato com estas pessoas para que elas possam participar. Gevanir, tem algum custo? Esse curso é gratuito? Este curso tem. É o custo do material, que são dois livros. São este material que nós temos, o livro de exercícios e mais o livro que traz, então, todo o conteúdo, a matéria, e custa R$ 50,00. Muito obrigada, Gevanir. Larissa Fernanda, para o UP Notícias.